Em 1939, um homem teve a moto tomada por um assalto em João Pessoa e o veículo foi recuperado pela polícia. O águia conta os detalhes também. O assalto aconteceu por volta do meio-dia e 30 minutos dessa última terça-feira lá no bairro José Américo. O motoboy, ele vinha pilotando a sua motocicleta fazendo o seu serviço, quando de repente algumas pessoas em um veículo o abordaram e tomaram a moto dele por assalto. O motoboy saiu desesperado, correndo, pedindo ajuda e a polícia tomou conhecimento desse assalto. Começaram a fazer algumas buscas em comunidades, principalmente ali no bairro Valentina de Figueiredo. E se depararam com essa motocicleta abandonada. Não é a moto do motoboy? Graças a Deus que o motoboy teve sua moto recuperada. Os acusados até o presente momento não foram localizados. A moto foi trazida para a delegacia de flagrante e feito todo o procedimento com a delegada Lidia Veloso. Só que o motoboy não pôde levar a moto dele porque essa moto está em nome de terceiro. Agora, o motoboy foi à procura do rapaz que o nome dele está na documentação da moto, para que ele possa vir aqui e liberar a motocicleta. Ela foi trazida aqui para a delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas, à frente o delegado Carlos Otton. E eu acredito que nessa quarta ou quinta-feira o motoboy vai poder trabalhar novamente e levar aí o sustento para a mesa de sua casa. Com imagens de Bergui Souza, repórter Águia, para a sua TV Arapuã. Obrigado, Águia, 6h50.